Maria das Marias, Mariana, Maria não E Maria, Maria da canção Ainda Maria, Musa, Maria, Lusa, Maria dor Menina Maria, mora no tipo do beijador Morena Maria, mora, mora no endereço do amor Maré cheia de Marias é o mar De Salvador Maria que não tem roupa, Maria louca, Maria fé Maria de Rom, Maria que mexe com minha fé Maria que eu amaria se não fosse outra mulher E também se chamaria Maria É Maria mais que não é E tem Maria, Musa, Mulher, Onça, Mulher, Mar De fazer zombaria que quase nunca se dá Maria anti-Maria, mas Maria não há Se houvesse eu chamaria Maria Vem Maria pra me amar Ainda Maria, Musa, Maria, Lusa, Maria dor Menina Maria, mora no pico do beijador Morena Maria, mora no endereço do amor Maré cheia de Marias é o mar De Salvador Maria que não tem roupa, Maria louca, Maria fé Maria de Rom, Maria que mexe com minha fé Maria que eu amaria se não fosse outra mulher Que também se chamaria Maria Que também se chamaria Maria É Maria mais que não é E tem Maria, Musa, Mulher, Onça, Mulher, Mar De fazer zombaria que quase nunca se dá Maria anti-Maria, mas Maria não há Se houvesse eu chamaria Maria Vem Maria pra me amar Maria das Marias, Mariana, Maria E Maria Maria da canção Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh, oh Obrigado.